Olá, sejam bem-vindos a mais uma Voz Especialista. Meu nome é Pablo Maier, sou responsável comercial na região sul do Brasil e hoje eu vim conversar com você sobre soluções digitais da marcenaria moderna e indústria 4.0. Nós vamos focar em três soluções na parte da marcenaria, na parte de engenharia, na parte de corte e otimização e a parte de software diretamente na CNC, na furadeira ou na CNC router. E hoje nós vamos falar sobre software de engenharia, quando a gente adquire o software de engenharia, que tipo de software, a customização do meu software e o que eu espero e o que eu planejo fazer com ele. Quando a gente começa a desenvolver uma marcenaria moderna com máquinas CNC, com seccionadora de pinça, uma coladeira mais automatizada ou centro de furação e usinagem, a primeira pergunta que vem na cabeça é qual software usar, que tipo de software usar e se o investimento que eu tô fazendo é o correto. O que se passa na marcenaria moderna ou na indústria 4.0, o que traz eficiência para minhas máquinas e torna elas produtivas não é a parte mecânica e nem elétrica, é mais sim a parte de engenharia pessoal. O que acontece, todos nós conhecemos que cada fábrica de móveis tem sua peculiaridade, tem sua engenharia, seu desenvolvimento, produto e características próprias, certo? Então o software em si que vai ser aplicado para esse desenvolvimento tem que ser o ideal, ele tem que ser flexível e tem que trazer produtividade de máquina. Esse é o ponto e não tem muito que se falar em cima disso, tá? Hoje para vocês eu vou apresentar o nosso produto chamado HOMAG-EX. É um produto que tá no mercado há alguns anos, foi desenvolvido pela HOMAG e ele traz benefício de produtividade para móveis sob medida, que seria o nosso cliente de marcenaria, certo? Nesse software eu posso desenvolver produtos, cada produto ele pode ser específico e totalmente editável, gente. Isso é a parte mais importante. Eu não preciso ficar amarrado a terceiros e minha biblioteca de catálogo, tanto de ferragem e quanto de biblioteca de móveis, ele fica aberto para o seu engenheiro ou seu projetista poder editar. Essa é a parte ideal. Então quando você recebe o projeto do arquiteto ou do vendedor, você consegue criar móveis novos, você consegue criar ferragens novas e consegue editar ele do jeito que você achar necessário, internamente na sua fábrica. Então quando você recebe o produto, você tem ele, o custo do seu projeto em tempo real, você tem toda a explosão do seu plano de corte para sua seccionadora, você tem etiquetagem na máquina, listas de bordas para você fazer a compra e o mais importante seria a parte de furação e usinagem. Cada projeto eu consigo desenvolver a furação, eu consigo desenvolver a usinagem e eu não fico amarrado numa biblioteca. Então você pode desenvolver produtos classes A, que é a marcenaria sob medida, que é milímetro a milímetro e também você pode trabalhar com produtos mais modulados, certo? Mas o grande benefício é você conseguir customizar a sua biblioteca. E isso que eu quero conversar um pouquinho mais com vocês, que é a flexibilidade e como você pode fazer isso diretamente na sua marcenaria, sem maiores dificuldades e totalmente didático. Essa é a parte boa. Tá bom pessoal? Eu vou mostrar para vocês as características do nosso software e como a gente pode fazer isso, tá bom? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês.